Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. Hoje estou aqui exclusivamente trazendo duas belíssimas moedas, ambas de 5 centavos, está aqui em algarismos romanos, mas são duas moedas de 5 centavos, essa aqui de prata e essa aqui de bronze. Prata e bronze, deixa eu pegá-las aqui, vou mostrar, são moedas originais, essa prata aqui é bonita, linda. Essa aqui é bronze, todas duas com borda lisa, vou estar falando dessas moedinhas aqui, moeda bem antiga, essa primeira aqui é de 1950 e essa aqui de 1959, aí eu pergunto, alguém tem uma moedinha dessa aí? É bem difícil alguém ter essas moedinhas, pode até ser que tenha, os grandes colecionadores aí, mas é uma moeda bem difícil, tá? Eu vou estar falando sobre ela antes, queria agradecer a todos vocês aí inscritos no meu canal, lembrando que meu canal é muito recente, tem apenas 8 meses, já atingiu a marca de 24 mil inscritos, mais de 100 mil likes esse mês aí, já está atingindo, já passou de um milhão de visualizações, isso é muito gratificante pra mim, vem coroar o esforço e o trabalho que eu venho fazendo. Isso me incentiva a cada vez fazer as coisas cada vez melhor. E você que está chegando agora pela primeira vez, meio tímido, meio desconfiado, venha fazer parte desse time que está vencendo, está crescendo rápido, já é o canal aí com o maior número de peças, de moedas, de cedas nacionais, internacionais, dificilmente eu repito um vídeo, né? Todo dia eu trago novidade aí, todo mundo, por isso que está crescendo rapidamente, todo mundo está gostando, então venha fazer parte desse time, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Ok, pessoal, então vamos lá com as moedinhas que eu já falei demais, então aqui na frente dessa moedinha aqui de prata, tem as folhas de louro, tá? Deixa eu virar ela aqui. Bem-vindos à Colômbia, a moedinha da Colômbia. Aqui é o símbolo da liberdade. Vocês vão ver isso aqui, muitas moedas francesas, tá? Aqui essa moedinha de cedas de bronze, também aqui, ó, República da Colômbia. O ano 1959, aqui atrás é o louro, tá? E aqui na frente já é duas orquídeas. A orquídea é uma planta muito famosa na Colômbia. Nas florestas colombianas tem várias espécies de orquídeas. Então a Colômbia, vou falar um pouquinho dela. A sua capital é Bogotá, tem várias cidades famosas como Barranquilha, Medellín, Cartagena das Índias, ok? Ali na capital tem o Parque Nacional Loscati, onde tem a estátua do Simão Bolívar, que foi seu primeiro presidente. Quer dizer, na época não era só Colômbia, a Colômbia era unificada, era a Gran Colômbia. Tinha junto Equador, Panamá, Venezuela e Colômbia, que antes pertencia ao domínio espanhol. Era chamado, uma das partes da América Latina, chamada Nova Granada. Mas aí houve a revolução e Simão Bolívar assumiu. O sonho dele era manter tudo unificado. Depois que ele renunciou à presidência, aí tudo foi desmembrado ali. E quem vai lá a Colômbia pode comprar aquele cartãozinho, o Cívica Cartão, que serve para metrô, ônibus, trem. Tem ônibus entregado que roda lá o dia todo. Pode ter grupos de guia, você pode andar lá de Uber, tem muito Uber na Colômbia. E a moeda lá, por exemplo, aqui, começa aí com 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 51 reais. Lá nós já começamos com 2 mil pesos, 5 mil pesos. Com 5 mil pesos você paga um táxi, né? 10 mil pesos, 20 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, ok? Então, sempre é bom, antes de chegar lá, já trocar alguma moeda. Quando você estiver na Colômbia, já tem algumas moedinhas no bolso para pagar táxi, comer alguma coisa, fazer um lanche, ok? Porque lá não se usa cartão de débito, lá tem que ser dinheiro vivo. Então, se você ir com cartão, não vai conseguir ficar legal lá, tem que ter dinheiro em espécie. Hoje, no câmbio lá, a 100 reais, já é 95 mil pesos, para ter uma ideia. Vou finalizar o vídeo aqui, que eu já falei demais, para não ficar muito prolongado. Obrigado pela atenção dispensada, forte abraço, fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo, pessoal!